Pronto? Oi! Estamos aqui na Península Antártica. É um lugar fabuloso. Olha que beleza. Tudo de gelo. Olha pra isso. A profundidade de neve virgem. Virgem! Ninguém vem aqui. Ninguém vem aqui. Só a gente vem aqui. Mais ninguém. Estamos aqui Numa Reserva da Península Antártica. Onde É um acesso restrito. E estamos aqui Para agradecer Essa viagem linda. Né? A Deus. E Olha, contemplar essa natureza. Branca. Linda. Vai. Vai. Obrigada.